O tema de hoje é a Roda da Vida e eu vou me basear nesse livro que é uma obra do Dalai Lama sobre a Roda, sobre esse, exatamente sobre o simbolismo da Roda da Vida. Quando eu tive a última vez na Índia, que eu visitei Ladakh, Ladakh é considerado o pequeno Tibé. Tem muitos monastérios tibetanos, assim como no Tibé, existe uma tradição de que essa Roda da Vida geralmente fica na entrada dos monastérios. Eu já tinha visto anteriormente esse simbolismo, mas eu não tinha atentado para a importância dessa mandala, desse simbolismo, até que um guia me chamou atenção, fez uma rápida explicação sobre a Roda da Vida. Aí eu descobri que o Dalai Lama tinha escrito um livro sobre a Roda da Vida, comprei o livro, comecei a dar uma olhada e realmente é fascinante o simbolismo. E é lógico que ele está profundamente vinculado à sabedoria budista, toda essa sabedoria que fala da natureza do sofrimento, do ciclo da vida, de como que nós ficamos presos a essa roda de samsara. Aliás, esse é um ensinamento que é bem característico da Índia, não só do budismo, mas também do hinduísmo, de que o ser, até atingir a libertação, ele fica preso a uma roda de renascimentos sucessivos, fica preso a uma visão de mundo equivocada que faz com que ele não consiga se libertar. E todo o objetivo, tanto no budismo como no hinduísmo, é chegar a essa libertação. No caso do budismo, existe um foco muito grande na libertação do sofrimento. A história da vida do Buda fala justamente sobre como que o Buda nasceu dentro de uma família muito rica, ele era um príncipe, que morava num palácio onde nada lhe faltava. a primeira parte da sua vida foi uma vida em que o seu pai procurou lhe dar tudo do bom e do melhor e fazer com que ele não tivesse nenhum contato com o mundo externo, onde havia a doença, havia o envelhecimento e a morte. E segundo o budista existem quatro sofrimentos principais. Um é o nascer, o segundo é o envelhecimento, terceira doença e a quarta morte. Então o pai do Buda criou um universo artificial em torno dele, de maneira que ele fosse treinado, preparado para ser um rei, mas que ele não tivesse contato com as coisas negativas da vida. Para vocês terem ideia, naquele livro, Luz da Ásia, que conta, aliás, é um livro belíssimo, que eu recomendo que vocês leiam, ele é editado pela editora teosófica, Luz da Ásia, ele é um livro que narra a vida do Buda. E segundo esse livro, nessa fase, que ele era jovem ainda, o rei, seu pai, despedia as pessoas na medida que elas iam ficando velhas, então ele não via a velhice. Todo mundo era bonito, jovem, alegre, bem disposto, ninguém podia ficar doente, senão também não ficava no palácio. Até as flores, antes de murchar, já eram substituídas por flores novas, então até o envelhecimento era mascarado. E para ele tudo eram flores, tudo era beleza, tudo era um sínculo de um vir a ser que era totalmente equivocado e falso, não correspondia à realidade da vida. Só que o Buda foi crescendo e começou a ter uma certa inquietação, achou que alguma coisa estava errada. E aí tem toda uma história que eu não vou agora entrar aqui em detalhe. Então o ensinamento budista está muito centrado nessa questão. Primeiro, a primeira nova verdade é a existência da dor, porque o Buda no início não tinha ciência de que a dor era uma realidade da vida, porque ele não tinha tido essa experiência até então. Quando ele teve contato com a dor, para ele foi um choque, e aí ele decidiu que ele teria que encontrar uma solução para a dor. Então o budista procura mostrar, o Buda procurou mostrar que não só a dor existia, mas que era possível encontrar uma saída, uma solução para a dor. E essa solução tem a ver com a libertação do apego, a superação dessa vida focada em desejos, focada só em fugir daquilo que te dá desconforto, algum tipo de sofrimento, e ir atrás daquilo que dá prazer. Isso faz com que a pessoa fique presa a um mundo fictício. Também nos geogastudos de Patanjali o mesmo ensinamento é dado. Você tem também na filosofia dos clashes essa mesma ideia, que a pessoa fica presa a um mundo de busca de prazeres e fuga daquilo que causa medo, sofrimento, desconforto. Então o Buda ensinou que nós temos que superar essa vida limitada, essa vida cheia de sofrimentos e chegar até a libertação. Esse é o grande ensinamento do Buda e ele dá um caminho, que é o caminho óctuplo para se chegar até esse momento em que você supera completamente a dor e chega finalmente até a autorealização, a iluminação. Inclusive a palavra Buda, quer dizer, aquele que chegou à iluminação. Quer dizer, a iluminação não veio com ele de nascença, foi algo conquistado através de uma vivência, de uma experiência de vida, de um ardor muito grande que ele tinha para conseguir compreender todo o processo que regia esses vínculos que a gente cria com o mundo irreal que está à nossa volta, que faz com que a gente vá buscar no mundo externo a solução dos nossos problemas, perseguindo aquilo que dá prazer e fugindo daquilo que não dá prazer e gera dor. Então todo o ensinamento do Buda é muito calcado nessa linha de superação das limitações e do sofrimento. E essa mandala, então, tem muito a ver com isso, mostrando a realidade da vida do ser humano e tendo como pano de fundo a mensagem de que é possível você superar esse grande engano, que é você estar totalmente voltado para fora, numa vida de prazeres e alçar voos mais altos, elevar sua consciência para encontrar uma iluminação, despertar para essa luz interior que é o Budato, aquela condição em que você se torna um ser iluminado, um iniciado, um ser realizado. Então vocês vão ver aqui nessa roda da vida que se encontra nos monastérios, nos templos tibetanos, em cima do lado direito tem uma imagem do Buda fora da roda. E o Buda tem a mão esquerda dele, está na posição daquele que está ensinando, e a mão direita está apontando para o outro lado, onde tem a lua no meio das nuvens. Interessante isso, não é? E no simbolismo budista a lua representa a libertação. Então, o que dá a tônica dessa roda da vida é a esperança. Ou seja, o Buda está dizendo, olha, a libertação é possível. Todos os seres humanos podem atingir essa libertação. Apesar de nós estarmos presos a essa roda de samsara, essa roda da vida, que é uma roda de sofrimentos, está lá o caminho. Ele está apontando lá para a lua. Ou seja, existe sempre esse potencial, essa possibilidade do ser humano se libertar assim como ele se libertou. Ele é o exemplo vivo de uma pessoa que não se satisfez com uma vida de prazeres, que era também uma vida de sofrimentos, porque prazer e sofrimento estão sempre de mãos dadas. Isso é um ensinamento que é muito presente no budismo e também no yoga. Você não pode só perseguir o prazer, porque sempre o sofrimento vem junto. após a satisfação do prazer, sempre vem aquele momento que o prazer não acabou e aí você vai buscar alguma coisa, mas a insatisfação volta e a vida está sempre te trazendo momentos de sabores, de dificuldades, de doenças, de perdas, de perda do trabalho, perda financeiras, perda de entes queridos. Então, faz parte da vida a superação do sofrimento. O problema é que quando nós estamos apegados às questões externas da existência, o sofrimento passa a ser algo quase que faz parte da nossa vida. Mas existe uma possibilidade de você estar vivendo nesse mundo, como o Buda viveu durante 45 anos depois da sua iluminação, e vivendo uma vida de luz, uma vida de contemplação e uma vida em que ele passou a ser um grande instrutor. Ele podia ter abdicado de ensinar e entrar no nirvana, como se diz. Mas ele fez questão de estar junto conosco, junto com a raça humana e auxiliar os seres humanos a superarem as suas limitações e alcançarem também a iluminação. Esse foi o compromisso do Buda e, periodicamente, ele volta para renovar essa sua mensagem e trazer essa mensagem de esperança. É interessante que esse livro, ele foi patrocinado pelo Richard Gere. O Richard Gere, esse grande ator, vocês conhecem, do Pretty Woman e de vários outros filmes muito conhecidos. Ele foi que patrocinou esse livro e ele é muito ligado ao Dalai Lama e tem estado presente em muitos eventos budistas junto do Dalai Lama. Ele faz, inclusive, uma introdução para esse livro. Tem uma fundação que ele criou que promove os ensinamentos budistas. E ele comenta que o Dalai Lama é uma pessoa que sempre teve uma vida voltada para a promoção da paz, para a promoção da união de pessoas de todas as religiões. Ele sempre mencionou que o mais importante que a religião é o espírito religioso, o espírito de integração, a compaixão, a fraternidade. Tem, inclusive, um livro que ele escreveu, foi publicado há pouco tempo aqui no Brasil, Beyond Religion, Além da Religião, que ele fala isso. O importante não é você ser budista, católico ou muçulmano. O importante é você ter essa postura de vida religiosa, em que você está voltado para o bem comum, buscando sempre distribuir aquilo que você recebeu. Porque a ideia é que quanto mais você recebe, maior a responsabilidade que você tem em compartilhar aquilo que você recebeu, em distribuir aquilo que você recebeu. Nas meditações budistas é muito comum, quando acaba a meditação, haver um momento em que as pessoas distribuem para o mundo todos os benefícios, os benefícios que ela recebeu durante a meditação. Aquela ideia, quanto mais você recebe, mais você tem que dar. É o fluxo da vida. Se você não doar, você não recebe mais. Na hora que você doa, você abre espaço para receber mais. Então, a vida é um grande fluxo e você tem que fazer parte desse fluxo. E a vida espiritual é exatamente isso. É você sentir que você faz parte desse grande universo, dessa vida maravilhosa, desse grande plano divino, e se oferecer como instrumento de difusão de uma sabedoria maior, que vai permitir que as pessoas também alcancem níveis mais elevados de consciência. Então, ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1989. Ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz e vem trabalhando em muitas questões sociais. Uma das suas grandes dificuldades é viver no exílio, porque ele teve de fugir do Tibete quando houve a invasão chinesa ao Tibete. Então, tanto ele como vários outros lamas, monges tibetanos tiveram de sair do Tibete. Alguns permaneceram lá, mas dentro de um regime muito opressivo. E, gradualmente, a religião tibetana está sendo desvalorizada, está sendo oprimida. E, infelizmente, quando você vai ao Tibete hoje, você não vê a mesma coisa do que o Tibete já foi no passado. Especialmente em Lhasa, que é a capital do Tibete. Eu estive lá uns anos atrás. Ela está virando uma capital moderna, com grandes avenidas. Você vê o Portala Palace, que é onde o Dalai Lama morava. Ele fica, assim, destoando daquela cidade moderna que Lhasa se transformou. Então, isso é uma das coisas que acontecem na vida e que nós temos que aceitar as coisas como elas são. Eu queria contar para vocês uma historinha que o Dalai Lama conta, que eu achei muito interessante, em relação à compaixão, que é um dos temas centrais do budismo. Ele teve um monge, um lama, que não fugiu do Tibete. E ele foi preso nessa época da invasão, porque ele protestou contra a invasão do Tibete pela China. E aí ele foi torturado, passou por grandes privações durante muitos anos. Mas depois ele conseguiu se libertar e foi para a Índia. E aí encontrou com o Dalai Lama e o Dalai Lama perguntou a ele O que que, para você, foi assim o mais difícil? Qual foi a sua maior dificuldade, tendo passado por uma experiência tão difícil, com tortura, confinamento e tudo mais? Você teve medo de alguma coisa? Aí o monge falou assim Olha, o único medo que eu tive e que foi significativo para mim Foi o medo de perder a compaixão Compaixão pelos chineses Que estavam sendo os meus algozes Eu achei essa passagem tão bonita Você sentir que você não pode perder a compaixão Mesmo em relação àqueles que estão te infligindo uma série de sofrimentos É algo assim que mostra um grande desprendimento Que é o que nós também temos que desenvolver na nossa vida Mas vamos entrar agora na roda da vida Vocês veem uma coisa interessante É muito comum no Tibete E em Ladakh, onde tem muitos monastérios Uma grande comunidade tibetana Você vê monstros Que estão também na entrada do monastério Tem várias imagens de monstros E as mandalas muitas vezes são envoltas por um monstro Está vendo ali aquele monstro que está abraçando a mandala Na verdade a gente chama de monstro Mas no Tibete Eles são considerados guardiões Então por isso que é estranho ver você entrar E ver aquelas caras horríveis Na entrada dos monastérios Mas eles têm uma função É de afastar os maus espíritos Então é Eles são na verdade protetores Daqueles que estão buscando A iluminação Buscando o ensinamento E para esses O monstro deixa de ser um monstro E passa a ser realmente um grande guardião Um protetor Então é muito comum Essas imagens Que são assustadoras Estão envolvendo todo um processo Então existe um paralelo aí De que a vida Às vezes parece algo monstruoso Para nós A gente se separa às vezes Com coisas terríveis Na vida Nessa grande roda da vida Mas tudo tem sentido Tudo tem um significado Até as coisas que nos parecem Fora de lugar Que não deveriam acontecer Tudo tem uma lógica Dentro do grande plano da existência E na roda da vida então Existe esse monstro Que está abraçando Envolvendo todo o processo Então essa Essa roda da vida Ela mostra Uma realidade Interior Para o ser humano As várias etapas Os vários momentos aí Da roda da vida Mostram como opera A vida No nosso interior E dizem que ela foi Desenhada pelo próprio Buda E depois foi transmitida Pelos seus discípulos E está viva Até hoje Como uma fonte De inspiração E de um lugar para outro Às vezes muda um pouco A simbologia Mas a mensagem É a mesma E vocês veem Que ela Ela cresce De dentro Para fora Você tem No núcleo Três animais Não sei se dá Para ver muito bem Porque está meio longe Para vocês Aqui também tem a mesma coisa Bem no centro No núcleo Da mandala Você tem Um porco Uma serpente E um galo E ali está Está representado Um conceito Muito importante No budismo Que diz que A razão Central Do sofrimento É a ignorância E a ignorância É simbolizada Nessa mandala Pelo porco O porco Que está Na parte de baixo Ali Daquele círculo Interior E vocês veem Que o porco O galo E a serpente Um estão Mordendo O rabo Um do outro E mostram Então Uma inter-relação Entre esses três animais Sendo que A serpente Representa O desejo Não é à toa Que ela aparece Nos gêneros Tentando Adão e Eva E E a E o galo Representa o ódio Também Escolheram o galo Porque o galo Gosta de brigar Você não pode botar Dois galos Mesmo um galinheiro Que não dá certo Um deles Vai expulsar o outro Vai Vai se desentender Com o outro Que ele não quer Repartir o espaço dele Então o galo Muitas vezes É Associado Ao ódio Aqueles sentimentos Negativos E Nós temos até As brigas de galo As reinhas de galo Que são até Proibidas hoje Mas que Fazem parte Dessa Simbologia De que O A ignorância O O desejo E o ódio São três coisas Interligadas E uma Alimenta a outra Por isso que um Está mordendo o rabo Do outro A ignorância Leva a pessoa A ter Uma vida Focada em desejos Como ela não conhece A si própria E está voltada Para fora E vive No mundo De condicionamentos No mundo De ilusão No mundo de maia Como dizem Os indianos Ela vai atrás Dos desejos Para completar O seu vazio interior Isso é uma coisa Que a gente percebe Em todo lugar As pessoas estão buscando A satisfação Dos desejos Porque a sua vida Está insatisfatória Eles sentem que Alguma coisa Não está bem Consigo mesmo Então eles vão Sempre buscando Alguma coisa Que possa De alguma forma Preencher Esse vazio Que possa Minimizar Esse sentimento De incompletude Esse vazio interior Só que Quando você busca O desejo Como eu estava dizendo Automaticamente Você traz O sofrimento Junto Porque Sempre Junto com o desejo Vem a frustração Mesmo que Muitas vezes Você consegue Aquilo que você deseja Mas logo depois Aquilo que você conseguiu Perde A sua Atratividade E aí você vai Atrás de outra coisa E muitas vezes Você não consegue Então sempre Depois do desejo Vem a frustração Pode haver Um momento De alegria Um momento De exaltação Quando você consegue Alguma coisa Mas Depois existe Um preço a pagar Aliás A lei do karma Fala muito isso Para tudo que você Obtém Existe um preço Se você Por exemplo Rouba alguma coisa Na ignorância Que é comum Que existe Entre as pessoas A pessoa Acha que Roubando Ela vai ser feliz Que aquele Que o fruto do roubo Vai lhe trazer Uma satisfação Que ela não tem Então ela vai atrás Rouba-se Se apropia daquilo Mas aí Vem as consequências Vem o sofrimento Decorrente Daquele roubo Porque o karma Vai atuar E vai fazer Com que ela Acabe Tendo que pagar Por aquilo Que ela Aquele mal Que ela causou Então Sempre Implícito Na busca De desejo Existe o sofrimento E As coisas Então vão E uma vez Que haja O sofrimento Existe também O ódio A busca De desejos Acaba gerando A frustração O ódio Você fica Insatisfeito Com a sua vida Se uma pessoa Não corresponde Aquilo que você Gostaria Que ela Te trouxesse Aí você vai Brigar com ela Vai odiá-la Vai responsabilizar Os outros Pelos seus Infortunios Então Existe todo Uma Uma teia Que a pessoa Se envolve Que não tem fim Enquanto a pessoa Continuar Buscando os desejos E fugindo Das coisas Que lhe trazem Algum tipo De desconforto De medo Então você vê Aquilo está No centro De todo O problema E a base De tudo É a ignorância Então a ideia É o seguinte Se você conseguir Eliminar Essa ignorância Você pode Modificar A sua vida Ou seja Nós podemos Sair Dessa condição De incapacidade De ver as coisas Como elas são E passar a ver O mundo Com outros olhos Porque É muito cômodo Você viver Na sua zona De conforto E continuar Com aquela mesma Vidinha medíocre Indo atrás Daquilo que Te traz prazer Fugindo daquilo Que te traz Medo Desconforto Mas Aí você não evolui Você continua Marcando o passo Então É necessário Uma determinação Para você superar Ir além E buscar Uma vida melhor Uma vida Que realmente Tenha significado Tem pessoas Que levam a vida toda Só atrás De coisas Externas Mundanas Chega no momento Da morte Olha pra trás Diz Poxa Não fiz nada Daquilo que eu queria fazer Mas aí não dá mais tempo A pessoa já envelheceu Já perdeu a energia Perdeu as oportunidades Então enquanto nós temos energia Nós temos que começar A nos questionar Realmente O que nós queremos Qual o significado Mais profundo Da nossa existência E aí vem Aquele segundo círculo Que envolve Aquela parte central Em que você tem Uma parte clara E uma parte escura Na parte clara Nós temos As ações Positivas Você vê que naquela parte clara As pessoas que estão ali Estão voltadas pra cima Ou seja A ideia é que Quando você realiza Ações Benéficas Ações Que geram O bem pra você E pro mundo Você está se elevando Espiritualmente Você está Se aperfeiçoando E do outro lado Você tem o oposto São as ações negativas As ações que trazem Mal pro mundo E trazem mal Pra você mesmo É o lado negro Vamos dizer assim Da sua vida Que faz com que você Desça cada vez mais Então se você Causa mal A alguém Se você rouba Mata E faz qualquer Ação Que traga Algum elemento negativo Pra si Ou pro mundo Você está do lado Naquele lado direito ali Que é o lado da descida Você está Afundando mais Assim no mundo De negatividade E também no mundo De sofrimento Então isso é uma primeira coisa Que a gente tem que estar Consciente Nós somos responsáveis Pelas nossas ações Se nós Percebemos que Ao Realizar Ações benéficas Compassivas Fraternas Ao trabalhar Com solidariedade Em prol De um mundo De unidade Um mundo Sem fronteiras De bondade Você está Causando um bem Pra você E sabendo que Quando você faz Também Alguma maldade Você está se auto Projudicando Você passa a perceber A responsabilidade Que você tem O mundo vai ser Como você é E O seu futuro Vai ser também Decorrente Consequência Daquilo que você plantou Você colhe Aquilo que você plantou Esse é o princípio Também Da lei do karma Então aí você tem Essa dualidade Realize boas ações Que você vai se elevar E esteja atento Que sempre que você estiver Falando mal de alguém Prejudicando alguém Sendo egoísta Você está Fazendo com que Você está gerando forças Que vão te empurrar Para baixo Depois nós temos Um outro nível ali Que é um terceiro Círculo Que é dividido Em seis partes Eu vou levantar Para mostrar mais de perto Para vocês aqui Então eu estava Mostrando como Esses seis setores Correspondem Estados de consciência Da nossa vida Aqui na parte inferior É o inferno É o inferno Daquelas pessoas Que vivem Num mundo De desejos Num mundo Que nada Eles satisfaz Que elas estão Sempre Sofrendo Porque não conseguem Nunca Encontrar aquilo Que elas buscam E sofrem Porque elas plantaram Sementes ruins E com isso Ficaram Presas A esse mundo De sofrimento Aqui É o mundo Dos fantasmas Famintos E eu estava dizendo Como que os Fantasmas famintos Têm Uma barriga Muito grande Um estômago Muito grande Mas uma Garganta Muito apertada Então o alimento Não consegue penetrar Eles estão sempre Sedentos Famintos E representam Aquele estado De consciência Das pessoas Que querem sempre Mais Mais E mais E nunca estão Satisfeitos Na vida E por isso Elas sofrem Muito Por mais que você Ofereça alguma coisa Para eles Eles querem mais Não, isso não basta Eu quero mais Mais e mais Não encontro Um companheiro Certo Através da gula Querem sempre Mais e mais Comida Enfim Estão sempre Buscando Fora Um preenchimento Que é impossível Depois você tem Outro setor Aqui Que é Dos animais Que representam Também Uma vida Limitada Por quê? É lógico Que os animais Não são culpados De nada Mas simbolicamente Eles estão representando Aqui Uma condição Em que você não consegue Expressar aquilo Que você é Por exemplo O animal Ele não consegue falar Então uma pessoa Que está nesse nível Animalesco Ele não consegue Expressar aquilo Que ele é Porque ele está Preso A uma vida Totalmente Focada Em instintos Em satisfação Também de desejos E preso Dentro Do mundo Que ainda é muito Limitado Ele não conseguiu Expressar O seu potencial Realmente Humano Depois Aqui em cima Nós temos Também Três Setores Aqui Nós temos O setor Dos seres humanos Aqui Nós temos Os semideuses E aqui Os deuses Então o que Isso aí Representa Interiormente O que que Vem a ser Por exemplo Esse setor Dos deuses É aquele momento Na nossa vida Que tudo está Dando certo Você já sentiram Alguns momentos Que você chegou Numa condição A ser ideal Você está Num bom emprego Você está Com uma companheira Que está Te satisfazendo Financeiramente Nada está Lhe faltando Você está Morando em Locais muito Belos E isso ocorre Porque você Mereceu Na vida Sempre existe Um merecimento Então se você Desenvolveu Uma série De carmas Positivos Você fez Just A viver Uma condição Que Pode ser Uma condição Muito favorável E às vezes Você vê Mesmo pessoas Que vivem Uma vida Muito tranquila Sem grandes Atribulações Que é Essa vida Dos deuses Que nem a vida Que o Buda Tinha Enquanto estava Lá no palácio Só que Existe uma sabedoria Por trás disso Que também está Muito presente Na sabedoria chinesa Diz Veja bem Se tudo está Dando certo Observe bem Porque nada É perene Nenhuma satisfação É para sempre A vida vai sempre Trazer mudanças Se você Se você Se pegar Essa condição Que você Obteve Temporariamente Você vai sofrer Porque Isso vai acabar Tudo que existe No mundo Material Um dia vai desaparecer Por mais belo Que seja Tudo vai desaparecer Se você Num certo momento Você é um grande atleta Muito bonito Ou muito bonita Está tendo um grande desempenho Não acha que isso aí É você Você está Temporariamente Nessa condição Um dia você vai ficar doente Vai envelhecer Vai perder Toda essa capacidade física Vai deixar De ser tão apreciado Pelos outros Pelo menos fisicamente Então as coisas Vão mudar Então Quando você está Nesse mundo aqui Que aparentemente É um mundo Muito belo Muito agradável Prepare-se Que as coisas Não vão ficar Para sempre por aí E aí você vai Certamente descer Para uma outra condição Pode ser até Que você desça Até lá embaixo Depende do que você fizer Tudo é questão De merecimento E aqui Na Nesse setor Dos Semideuses São pessoas Que têm Algum merecimento Mas que ainda Não chegaram lá Em termos assim De poder usufruir De uma vida Realmente Muito tranquila Com muitas coisas Positivas Então eles veem Os deuses Eles têm Por exemplo Árvores Que são plantadas Aqui Dentro desse setor Aqui Ali no Nesse outro aqui Dá para ver melhor Você tem uma árvore Que é plantada Nesse setor aqui Dos semideuses Mas os frutos Estão do lado Dos deuses Então É um sentimento Assim Um pouco Estranho Você planta Uma árvore Mas a árvore Vai dar fruto No vizinho Mais ou menos Essa é a ideia E você não vai conseguir Mesmo que você tenta subir Você não consegue subir Na árvore Para usufruir Dos frutos Que São derivados Do seu esforço Ou do seu trabalho Então isso representa Então isso representa Uma condição Que é muito comum Nas nossas vidas De você estar Sendo explorado Por exemplo No seu trabalho Você trabalha 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 Mas o reconhecimento É dado para o seu chefe Ou para outra pessoa Então isso é uma condição Típica Psicológica Que acontece muito Nas nossas vidas Nem sempre O que nós fazemos Gera reconhecimento Nem sempre Aquilo que nós esperávamos Receber Chega Até nós Com facilidade Às vezes tem algo Que parece muito importante Poxa Eu queria muito O fruto dessa árvore Mas não dá A árvore Foi dar o fruto Lá do outro lado Do muro Então você não consegue Pegar Aquele fruto Então Isso gera Uma certa inveja De quem está Do outro lado Poxa Eu queria estar Daquele outro lado Porque aí eu poderia Estar mais satisfeito Mas isso No fundo Ainda é fruto Da ignorância É aquela Crença De que Do lado de fora Você vai ter A satisfação Do que você busca Você então Tem que superar também Mesmo estando Em uma condição aqui Que não é Uma condição negativa Você está vivendo Num meio Em que É possível Viver dignamente Vamos dizer assim Mas existe uma ponta De inveja Porque você não conseguiu Tudo que você queria E você às vezes Sente injustiçado Sente Que Não teve aquilo Que você mereceu E assim por diante Esse é um sentimento Muito comum Nos seres humanos E aqui nesse último setor Que é o setor Dos homens Você tem também Uma condição Parecida Aqui os seres humanos São representados São representados Por pessoas Que também Estão naquela luta Diária Buscando De alguma forma Acender Espiritualmente E aqui você tem Várias gradações Representadas Aqui embaixo Você tem pessoas Que estão presas Em situações Um pouco desagradáveis Mais em cima Você tem pessoas Que já estão No monastério Vivendo uma vida Mais reclusa Então aqui dentro Do reino humano Você tem Várias condições Variadas Que representam Os vários estágios Dentro Da vida humana Você pode estar Levando Uma vida Dentro de uma família Trabalhando Tendo O O seu ganha-pão Cuidando Dos seus filhos Da sua esposa E com isso Você aos poucos Vai ganhando Algum mérito Mas enquanto Você está Achando que Tudo que você Obtém Tudo que Vai te satisfazer É aquilo que é Gerado externamente Que pode ser Até Um Um bom emprego Pode ser Uma bela família Pode ser Uma condição Financeira Um pouco mais Abastada Tudo isso aqui Ainda gera Sofrimento Você pode até Chegar aqui Se você tiver Uma vida Meritória Se você plantar Buns frutos aqui Assim como aqui também Você pode chegar A essa condição aqui Mas Enquanto Houver No âmago Do seu ser A ignorância Você vai Ficar Preso A essa roda ainda Você vai ter Oscilações Né Nesse momento Você vai estar Um pouco melhor Usufruindo das boas Coisas que você Plantou Nesse momento Você vai passar Por momentos difíceis E quem que não Passa Por momentos difíceis Né E Você vai estar Naquela oscilação Né De altos e baixos Que caracteriza A nossa vida Mas Como diz o Buda Né Apontando Para o outro lado É possível A libertação É possível Você Transcender Essa roda De Vida e morte Essa roda Em que você Está preso Né A esse mundo De busca De desejos E fuga Das Das coisas Que te Dão medo E chegar A autorrealização Então aqui Nesse último Círculo Você tem Doze Doze Setores Menores Também Que mostram As várias etapas Que o O ser humano Passa Desde O momento Em que ele É Desde que Existe uma intenção De nascimento Nos planos superiores Até o momento Que ele nasce Até a sua morte Eu não vou detalhar Cada um deles Que ficaria cansativo Mas A ideia aqui É que Isso aqui Representa As várias fases Que existem Dentro desse processo Do vir a ser Em que Segundo o budismo O que você É hoje É fruto Até fisicamente Do que você Plantou Anteriormente No budismo A gente não fala Em reencarnação Eles falam Em renascimento Que é um conceito Parecido Não é exatamente Igual Mas é a ideia De que Aquilo que você é Fisicamente Hoje Emocionalmente Mentalmente O que você desenvolveu Até hoje Os seus dons As suas capacidades São fruto De todo Um trabalho Que foi desenvolvido Anteriormente Inclusive Em vidas passadas Então por exemplo Aqui Está dito Que A própria Decida Da alma Num Num corpo Que se dá No momento Da concepção É fruto De uma Ressonância Que existe Entre O karma Daquele ser Que está buscando Descer Para ter Uma próxima Vida Uma próxima Experiência Uma próxima Experiência E o tipo De vida Que ele Deve levar Pelo seu karma E também Pela sua missão Que ele tem Que desenvolver Nessa vida Então às vezes Tem certas almas Que ficam Procurando Casais Que tenham Vamos dizer assim As condições Adequadas Para que ele Possa desenvolver Aquilo que ele tem Que desenvolver Naquela vida Há uma Uma afinidade Entre a vibração Da alma Que busca Nascer E O pai A mãe O ambiente Físico O local Em que Aquela família Mora Que vai propiciar As condições Que são Adequadas E a própria Formação Do corpo Interessante você Acompanhar O desenvolvimento Do feto Ele passa Por diversas etapas E os clarividentes Como o Geoffrey Hodson O Geoffrey Hodson Escreveu um livro Chamado Milagre do Nascimento Em que ele descreve Clarividentemente É um livro editado Pela editora teosófica Ele descreve Ao longo Dos nove meses Da gravidez O que está acontecendo Do ponto de vista Oculto Com aquele ser Que está vindo ao mundo E é bonito Que existe Existe um trabalho De seres elementais Existe todo Um trabalho interno Que é organizado Para moldar Aquele ser Para dotar Aquele ser Com as qualidades Com as características Que ele vai necessitar Para dar continuidade A sua jornada Nessa vida Então aqui Nessas 12 etapas Você vai desenvolvendo Os sentidos Mas antes de desenvolver Os sentidos Você tem que Desenvolver As qualidades Que precedem Os próprios sentidos Na Índia É muito comum Essa noção De que a função Precede o órgão A nossa ciência Geralmente pensa o contrário Você tem o órgão Logo você tem a função Você tem o ouvido Logo você é capaz de ouvir Você tem o olho Logo você é capaz de ver Mas do ponto de vista Do budismo Do hinduísmo Você só tem Um olho Porque Você precisava ver A função Visão Era necessária Então ela precisava Ser criada Para que você pudesse Ter essa capacidade De ver Então toda A partir de uma única Célula De um embrião Você tem A criação De todos esses órgãos Cada um Com uma função Muito definida Inclusive Os órgãos dos sentidos Que vão permitir Essa interação Sensorial Com o mundo Mas antes Que você tenha A capacidade sensorial Existe Primeiro Aquilo que você Precisa desenvolver Através dos seus Dos seus sentidos Através dos seus órgãos Nessa vida Então uma pessoa Que tem um karma Que precisa Que ela nasça Cega Por exemplo Ela não vai ter A capacidade De visão desenvolvida Ou seja As células Não vão se organizar De maneira A possibilitar Esse dom Essa capacidade Da visão Ela vai nascer cega E assim por diante Existem muitas qualidades Muitos atributos físicos A pessoa pode nascer Já doente Pode nascer Com grandes dons Inclusive mentais Tudo isso Vem em função Daquilo que foi plantado Anteriormente E é desenvolvido Ao longo De todo esse processo Do vir a ser Que começa Nos planos superiores Desce E durante a gravidez Vai se desenvolvendo Até chegar O momento do nascimento No budismo O nascimento É considerado sofrimento Porque a criança Está em um ambiente Protegido Em um ambiente Que ela está Sendo bem nutrida E de repente A bolsa estoura Ela é colocada Num mundo Em que ela tem Que se virar sozinha Respirar sozinha E se alimentar sozinha Enfim Muda completamente É uma crise Essa saída De dentro do útero Para o mundo Que é o nascimento É uma mudança radical Mas a vida É isso mesmo A vida é composta De grandes mudanças E nós temos Que estar preparados Para essas mudanças Aceitar Essas mudanças À medida que elas vêm E aprender Com as mudanças E interessante também Que você aprende Com o próprio sofrimento Essa é uma grande lição Do budismo Que o sofrimento Não vem por acaso Ele vem Para te ensinar Alguma coisa Só que Se na hora que você sofre Você fica Amaldiçoando O sofrimento Fica reclamando Do sofrimento E fica Preso A uma Visão negativa Da vida Você continua Aqui embaixo Você continua Sofrendo E no mundo Infernal E qual o caminho Para você conseguir Sair dos mundos Inferiores E ascender Até os mundos Superiores Cada vez mais E eventualmente Você até Sair fora Dessa roda E aí que entra O ensinamento budista Fundamental É a compaixão Compaixão Quer dizer Você sentir paixão Com Aquela Postura De você Se voltar Para o mundo E Perceber Que você Não está sozinho Que o seu desejo Não é importante Que é importante É o bem-estar Da humanidade Você nunca vai Querer Alguma coisa Que é só Para você mesmo Uma pessoa Que rouba Ela está querendo Um bem só Para ela Só que um bem Ilusório E ela vai pagar Vai sofrer Por causa disso Quando existe Essa percepção De que nada É nosso Na realidade Nós fazemos Parte Dessa grande Teia da vida E que Para que nós Possamos Nos elevar Espiritualmente Nós temos Que levar Junto Toda a humanidade Toda essa Grande comunidade Que está À nossa volta E aí a vida Muda completamente De figura Nós passamos A viver Uma vida divina Aqui na terra Como disse Iorobindo Aqui essa terra É o campo Da experimentação É o campo Do aprendizado É aqui que nós Vamos crescer E passar Do mundo Inferior Para o mundo Superior Para uma vida Digna Uma vida Virtuosa E com isso Num certo momento Nós vamos chegar A ter uma condição Que é Onde é possível A libertação Você vê que A libertação Ela só ocorre Quando você já passou Por todo Um processo De crescimento Interior Em que você vai Colocando de lado Tudo aquilo Que não é importante Começa A perceber A futilidade De viver No mundo De prazeres No mundo De Essa alternância Entre medo E busca de prazer Essa vida Autocentrada E começa a perceber Que É dando Que se recebe Como dizia São Francisco Quanto mais Você se volta Para auxiliar Os outros Mais você cresce Interiormente E isso De uma De uma profundidade E ao mesmo tempo De uma simplicidade Enorme Ou seja Todos nós Temos um potencial Gigantesco Divino No nosso interior Mas nós temos que Superar Essa ignorância Aqui E perceber Que existe um mundo Muito maior Fora dessa roda Aqui Limitada Existe um mundo Enorme Um universo Aqui Fantástico Que nós podemos Ter acesso Na medida Que nós nos abrimos A mente Ela se fecha Em si próprio Quando a mente É egoísta Quando ela está Voltada Só para os desejos Quando ela percebe A futilidade Dessa busca Dos desejos Ela vai abrindo 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 E a luz Começa a descer O Buda Todo o trabalho Que o Budismo Propõe Que a Roda da Vida Propõe É que é possível Que a nossa vida Se torne Mais significativa Que depende E depende só de nós Escolher ter uma vida Que vale a pena Uma vida Realmente significativa Uma vida Em que você Possa encontrar A sua real Felicidade Porque se você Nunca vai ser feliz Enquanto você Depositar A sua felicidade Em elementos externos Você vai estar Sempre aqui Nessa roda Porque tudo Que é externo É efêmero É transitório Mesmo que você Consiga alguma coisa Daqui a pouco Aquilo não vai existir mais Tudo que é material Um dia vai se dissolver Essa é a lei da vida E nós temos que então Cultivar Criar Aqueles castelos Como eu dizia A Santa Teresa d'Ávila Aqueles castelos Interiores E não os castelos Exteriores Nós temos que buscar Desenvolver Aquilo Que nos torna Uno Com todos os seres Nos torna um canal Da vida divina Aqui na Terra E isso é De uma beleza De uma profundidade Enorme Essa descoberta Que nós podemos Ser um ser divino Nós podemos ser Um ser igual um Buda Uma das coisas Que mais me impressionou Mais me tocou Quando eu ingressei Na sociedade teosófica Faz Quarenta e tantos anos Foi quando Eu estava Numa palestra Eu não me lembro Nem quem foi Que falou assim Um dos ensinamentos Teosóficos É que Todos nós Um dia Teremos a estatura De um Buda E de um Cristo Isso pra mim Tocou muito Na minha alma Poxa, então Um dia Eu vou ter Minha estatura De um Buda De um Cristo É Fantástico isso Então isso dá Uma grande esperança Mesmo que a gente esteja Numa situação difícil Cheia de problemas Parece que está tudo errado Com doença Com perda de seres queridos Todo tipo De dificuldade De limitação Mas nós Temos todo o potencial Independente Da situação Que nós estejamos De ascender De nos libertarmos De todo esse sofrimento E encontrar A nossa verdadeira natureza Encontrar aquilo Que é a razão Da nossa vida Encontrar um significado Profundo Pra nossa existência E o caminho É esse É o caminho Da compaixão O caminho De compartilhar De doar De ensinar De perceber Que você não está Separado Que você não pode Se realizar sozinho Que mesmo a meditação Tem que ser um momento Que você está Se capacitando Pra poder servir melhor A humanidade E é isso Que o Buda fez Ele meditou Meditou Se auto-realizou Chegou ao estado Do Budato E aí passou a pregar O resto da vida E isso Lhe trouxe Grande satisfação E quanto mais Nós percebemos Que Esse compartilhar Dos nossos aprendizados Nos eleva E nos traz felicidade Isso muda Completamente A nossa vida Então esse é o convite E a grande mensagem Que a Roda da Vida Está trazendo Que nós temos Que ter Aquela esperança Que o Buda Está apontando Lá pra Lua Existe o caminho Da libertação Depende só de vocês Apesar de todas As dificuldades O caminho está aí E eu estou aqui Para ajudar também Os grandes seres Estão sempre presentes Sempre dispostos A nos ajudar Se nós nos abrirmos Para a instrução Se nós nos tornarmos Discípulos O que é um discípulo? É aquele que está aberto Para o aprendizado Essa é a definição Do discípulo Então se nós Nos transformarmos Em discípulos Nós vamos Realmente crescer E vamos ser Seres realizados Vão ser seres Que estão Realizando uma função Nobre Aqui nessa vida E contribuindo Para o bem De toda a humanidade Então que nós possamos Realmente Desenvolver Essa grande missão E encontrar Esse grande significado Para nossas vidas Obrigado